As pessoas me surpreendiam na rua, me paravam e me perguntavam Josué, que eu falo a Josué? Será que não vai ter mais entrevistas? Será que não vai ter mais conteúdos polêmicos, também engraçado? Será que não vai ter mais músicas? Será que não vai ter mais aqueles arranjos, aquelas letras? As pessoas sempre me pararam, as pessoas me paravam também no mercado, supermercado Nas ruas, na lotérica, sempre às vezes que eu ia na lotérica, no supermercado As pessoas me paravam e me perguntavam, e o fala, fala Josué? Outros me viam no meio da rua e gritavam, fala Josué! Aí isso, eu parei e pensei, porque não tirei um tempo pra mim Muitas coisas aconteceram, coisas boas e também algumas coisas que não foram boas E eu parei um pouquinho pra dedicar para mim Então eu continuei ativo no Facebook, gravando alguns videoclipes, algumas coisinhas no Facebook Para o YouTube e uma paradinha no fala Josué Só que aí então eu decidi, falei, o fala Josué não pode parar O fala Josué não pode estacionar, continuar Então eu quero e vou voltar sim com entrevista Vou voltar sim com muitas coisas boas para o canal Reforçar esse canal, vai ser bom demais, vai estar aqui Fala, fala Josué! Estamos de volta! Estamos de volta, tá bom? Breve, breve pra você, compartilha e curte o nosso canal A você que não conhece o canal, vai lá no Facebook Pesquise Fala Josué, vai no YouTube e pesquise Fala Josué Estaremos lá em novidades, notícias, denúncias A você que não está satisfeito com as obras aí da prefeitura da cidade de Bocaiúva A você aí também que tem notícias boas para compartilhar, coisas boas Mande para Josué, alguma coisa que não te deixa satisfeito também Passa para a gente que nós vamos estar falando aqui no Fala, Fala Josué Um abração do Josué Até breve! E agora não encontrado em ti E agora não encontrado em ti E agora não encontrado em ti Fala Josué